Existem 10 coisas que se a mulher fizer na cama e cita o homem, faz ele explodir de tesão. Eu vou te ensinar o que é nesse vídeo. Eu quero esquentar esse vídeo começando com o tema sexual já. Vocês pediram quais são as coisas que cita o homem e eu tô aqui pra falar. Então, eu preparei uma lista com 10 coisas importantes que se aplicadas dentro do quarto com o homem, o bicho vai pegar. Quero começar da décima pra primeira. E como eu sei disso? É porque eu trabalho há 9 anos com relacionamentos, dei palestra pra milhares de homens e fiz muitas pesquisas com esses homens. Então, isso é exatamente o que realmente enlouquece eles na cama. A décima é dizer o que você ama. Os homens, minha amiga, adoram saber o que as mulheres gostam e como podem agradá-las. Por exemplo, quando você fala pra eles assim, ó, eu adoro quando você me pega pelo cabelo e me joga na parede. Eu amo o jeito que tu pega a minha cintura firme enquanto me come. Ou, eu adorei o jeito que tu me chupou da última vez, pegando minhas coxas firmes, assim. O homem adora saber o que dá pra fazer pra mulher. Então, fale pra ele. A nona coisa é pedir o que você quer. Os homens querem satisfazer as mulheres, tá? Então, não hesita, minha amiga, em fazer isso. Em pedir. Quando a mulher pede pro homem algo que ela adora, né? Mas a maioria acha que o homem tem que fazer, às vezes, o papel dele. Isso é ruim. Por exemplo, me pega pela cintura, sabe? Ou me beija enquanto me come. O homem, falar pra ele o que você tá gostando, o que você quer que ele faça, é algo que cita o homem. Ou, tipo, me xinga mais que eu tô adorando. A oitava coisa são as luzes e espelhos. Nós, homens, somos criaturas visuais. Então, deixe as luzes acesas e use espelho pra aumentar o estímulo visual dele. Eu liguei a luz pra você ver como é bom me comer. Ou, fala pra ele, olha no espelho tu me comendo. Olha, pode olhar. Veja o quão é bom me comer a tua putinha. O homem adora ouvir isso, sabe? Ou, olha, eu quero ver o teu pau entrando e saindo. Ou, quero que tu olhe o teu pau entrando e saindo de mim. Isso é maravilhoso quando você escuta isso. E, inclusive, alguma dessas frases, tá? Eu exemplifico dentro do guia prático de 82 frases que enlouquecem o homem na cama, né? Que estreou agora, que é um novo material. Se você quiser ter acesso a esse material das 82 frases que deixam o homem louco na cama, é só clicar depois no link da minha bio aqui do YouTube, aqui desse vídeo mesmo, pra ter acesso ao material, tá bom? Número 7, lingerie. Uma bela lingerie é sempre uma surpresa incrível e um grande momento, muitas vezes, pro homem. Escolher as lingerie certas desperta muita presão. E isso influencia nas cores. As cores representam emoções, né? Toda cor representa uma emoção e uma percepção do visual dele. O branco, por exemplo, atai pureza. Ou seja, a noite de núpcias, por exemplo, é usado branco pra transmitir pureza. Eu sou só a sua. Não sou de mais ninguém, não fui de mais ninguém. O roxo é o luxo, por exemplo. Um sexo mais safado tem que usar uma lingerie vermelha. Quer que ele te coma gostoso, mas dá aquele ar de feminilidade. Usa o rosa, aquela coisa de princesa. Eu quero que tu me trate como princesa depois. O preto é mistério. Inclusive, tem um vídeo meu aqui no YouTube que explica a psicologia das cores através da roupa que você usa. É só olhar aqui no canal, tá? O número seis é você tomando a iniciativa, tá? Isso mostra que você também tá interessada e é um grande estímulo pro homem quando a mulher tá interessada. Por exemplo, o exemplo típico do que existe, né? Nesse tipo de situação é tomar a iniciativa pra chupar o homem. Dizer a ele que tá louca pra chupar ele. E não deixar ele pedir ou ele levar você a chupar. É você tomar a iniciativa. Você mesmo tira o pau dele pra fora e mete a boca lá. Se tem uma coisa que é excitante é quando a mulher faz isso, os homens piram. É ela tomar a iniciativa pra chupar. Ela tomar a iniciativa pra tirar a cueca dele. Ela tomar a iniciativa pra ir pro fight. O homem adora isso. Número cinco é a dominância sexual. Às vezes assumir o controle também é excitante pros homens quando a mulher assume o controle. Mas não deve parecer que ela tá dominando e tá mandando nele. Isso não é fazer tudo e ele não fazer nada. É tipo você falar, agora eu vou te torturar. Fica quietinho que eu vou mostrar como é que se faz. Ou se você quer dar aquele ar de impressão, né? De que ele tá no comando e tu é a submissa sem tirar o poder de dominador dele, como o homem, que o homem ama, né? É dizer pra ele o seguinte. Manda sua putinha fazer o que você manda. O que você quiser. Aí você assume, mas ele vai achar que ele tá no comando, entendeu? Ele mandou eu fazer. Mas na verdade é você que tá fazendo aquilo que você quer fazer. Número quatro é a submissão sexual. Se entregar completamente pode ser muito excitante pro homem, né? Então a quarta coisa. Se entrega. Se entrega totalmente porque o homem não gosta de pudores. A coisa número três que excita muito os homens, tá? Agora. É ser vocal. Expressar verbalmente o prazer é um dos maiores prazeres que os homens amam. Tá? Quando a mulher faz. É verbalizar mais. Xingar mais. Falar o que você tá gostando. Por exemplo. Nossa. Né? Tu tá aqui hoje. E tá aqui tá hoje, hein? Tá me comendo bem hoje. Ou. Nossa, tu mete muito bem. Ou tu fala pra ele. Nossa. Como é bom chupar o teu pau. Frases que excitam o homem pode deixar ele com muito mais tesão. Inclusive, não esquece. Eu tô com o meu material de frases que locais o homem na cama ali na descrição. Basta clicar ali pra você ter acesso, tá bom? E agora vamos pro número dois. Segundo lugar das coisas que mais excitam o homem é a autoestimulação. Não é estimulação de toque. Não é se masturbar. Não é isso, tá? É fazer o quê? É você mostrar que você se autoestimula verbalmente. Por exemplo. Eu sou a sua trepada favorita, né? Eu sei que eu sou. Admite. Eu tenho a bunda gostosa pra tu bater, né? Tu adora bater na bunda, eu sei. Tu adora me comer, que eu sei. Eu sou boa de cama. Ou. O meu boquete é o melhor, né? Pode falar. Tu nem viu nada ainda. Isso homens adoram quando a mulher tem essa autoconfiança. E o número um, e o maior de todos, é perder as inibições, né? Quando você se entrega completamente ao homem, ao momento, isso é incrivelmente excitante pro homem. Nada é mais broxante pro homem do que o cara estar empolgado com a mulher e ela ter todo cheio de pudores e vergonha do próprio corpo. Ou quando ela vai chupar o cara, mas chupa igual todas as mulheres chupam. Não tem nada de diferente. Isso pro homem, tipo, não leva a nada. Você, com uma simples frase, pode despertar intensos prazeres pro homem na hora H. E uma frase só pode fazer o homem gozar. Tô falando isso porque eu tenho que lembrar que o meu treinamento, 82 frases que enlouquecem o homem na cama, né? Que é o manual completo, já tá disponível. O que eu criei, ele tá com valor promocional, né? Então, se tu quiser ter acesso a esse manual completo, que tu não vai achar no Google, tu não vai achar em livros essas frases que enlouquecem o homem na cama, tudo baseado em pesquisa. Eu treinei homens durante muito tempo, né? E eu sei o que eles querem ouvir na cama. Se você quiser aprender as frases que enlouquecem o homem na cama, ter tudo isso disponível, mastigado, pra usar cubói e despertar o maior tesão na mente dele que nem outra mulher consegue fazer ou conseguiu, basta você tomar uma atitude só, clicar na descrição do vídeo, ou ali nos comentários que eu vou deixar o link fixado pra você, tá bom? Fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.